Conheça a força das culturas de inverno. Você sabia que o clima frio de nossa cidade é muito favorável ao cultivo da cevada? E que Guarapuava é hoje a maior produtora de cevada do nosso país? E ainda, durante o inverno, é que começa a produção desse cultivo, fortalecendo a agricultura de nossa região. Patrocínio Trator Solo. Soluções inteligentes melhorando a produtividade no campo. Espaço Motors Toyota. Crescendo com Guarapuava. Se inscreva no canal.